Aí nós vamos sair debaixo de uma tempestade que está se formando aí no rio Amazonas com direção à ilha de Marajó ao Pará. Nós estamos aguardando e já tem um certo tempinho aqui na rampa do Santo Inês para poder passar lá para o barco, o Paulo Santos. Tem gente que está aqui desde as 10 da manhã na espera. A maré é grande, o tempo que ele leva passando o pessoal de lá para cá e é demorado, é só uma voadeira, entendeu? Era o tempo que já estava todo mundo dentro do barco e aguardando só a hora para poder viajar. Aí o pessoal está passando o tempo, pegando chuva, pegando água e tem que ter muita paciência. E aqui é perigoso com ondas de assalto. Olha aqui como é que é. É perigosíssimo. Olha aí. Essa é a área. Está certo? Está certo que já passaram algumas viaturas por aqui devagarzinho da polícia. A gente se sente até um pouco mais seguro nessa questão. Olha aí. Lá está o barco lá na frente. Aí tem que vir bem devagarzinho. E aí é com o empreendedor Mário Brandão. Grande figuraça lá na clínica. Pela vida que leva o nome do saudoso pai dele. Correto? Vamos ver esses melhores momentos dessa reportagem da Arte TV. Vamos lá? Então, sinal de lá a produção. E falando, mudando um pouco para o ecoturismo, eu quero desafiar você. Desafiar não. Convidar você para defender um projeto grandioso no turismo e ecoturismo. Que é um telesférico para a ilha de Santana. Telesférico para a ilha de Santana. Que sai do lado daqui de Santana e vai até para o recanto da aldeia. Você conhece muito bem. Você que trabalha com... Faz esse programa maravilhoso. Sempre abordando a parte turística. A gente está defendendo já junto ao prefeito, aos deputados. Que possa ser construído em Santana. Um telesférico para a ilha de Santana. Tem o mesmo formato de Cambariú. Lá em Floripa. Tem o mesmo formato. Aí vamos trabalhar o quê? As catraias. Embelezar. Ela envelopar bacana. Quando você vai olhar para cá atrás. Já vai dar vontade de ir. E você vai fazer pela ilha de Santana. Tanto pela esquerda como pela direita. Vai fazer o ecoturismo e vai chegar até no recanto da aldeia. Mas lá vai ter um aparato todo preparado para receber para você. Um bom restaurante. Um bom bar. Um complexo esportivo. Um quiosque. Para você passar a noite. Então vai ter uma estrutura grandiosa. E além da trilha ecológica por dentro da ilha de Santana. E o telesférico aéreo. Isso vai ser bacana. Quatro bondezinhos resolve o problema. Me ajuda a defender. Coloque aí. Direto aqui da Vila Santa Maria. Um grande. É. Essa manhã de segunda-feira. É a bonita de segunda-feira. O campo aí de futebol deles aí. Aí é estilo gramado, né? Trave para tudo quanto é lado. A balança bem devagar. Escolhe qual é a posição aí que quer jogar. E aqui é a sede social deles, né? Bem espaçosa, né? Descoberta de palha. Né? Aqui olha, para colocar o som, a banda, a música ao vivo. Mas de vez em quando tem evento, tem torneio de futebol, tem festa. Né? Né, meu jovem? Qual é o nome dele? O Gabriel. E o teu? Antônio. Né, vizinho? E o açaí deu bem? Deu bem esse ano, vizinho? Esse ano? Tá começando. O que passou era para Macapá? Agora ou não? Não, tá? Mas é muito cheio. Muito cheio, né? Não era o Nicanor, não? Mas para lá no canal da Fortaleza? É. É o Nicanor. Mas ainda passa mais, né? Tem o Nicanor. A pauta do Nicanor é porque deu bronca no barco dele. Na voadeira dele, melhor dizendo. É. Colocou mal na praia. Sei lá. Colocou de mal jeito. Aí alagou. Abriu brecha. Bate muito na marizinha, né? Bate muito na marizinha. Olha aqui, gente. Tem o Matapí dele. Olha os Matapís. Isso aqui é para fazer esteio, né? As travessas. As travessas. Olha aqui. Isso aqui é para os esteios, né, vizinho? Olha a casa. Muita embarcação, né? Tem a casa de embarcação. Ainda tem café lá, meu jovem? Tem? Vai ter muita embarcação. Aí vem. E aqui, vizinho, o que é? E aí, de volta com o mestre dos barcos da ilha de Marajó, especificamente do Afuá, Rio Antonino, seu pantó, já conhecido também como seu cabeça. E ele realmente faz de tudo. É canoa-remo, barco, rabeta. Imagine. Olha a mina de ouro, né, da Amazônia brasileira. O açaí, que todo mundo quer. Aqui para o norte, o pessoal toma açaí com farinha, toma açaí com farinha de tapioca também. E para o sul do país, eles tomam como se fosse vitamina. É, põe leite, põe granola, põe um bocado de coisa, um bocado de mistura. Já deixa de ser o açaí, né, seu pantó. Já deixa de ser o açaí. Já tem, olha. Misturado aí. É. Olha, essas são as árvores de açaí. Parabólica. Olha aqui. Essa aqui é para pegar o sinal do satélite, da internet. É desse jeito. João Pantoja, obrigado, o café está ótimo. Vamos ao próximo, antes que anoiteça. Certo. É longe. É longe, ainda bem que a gente está de rabeta. É, corre bem. Corre bem, graças a Deus. Olha, isso tudo é neta. É neta. E aí já é bisneta? Já bisneta? É neta minha. É minha filha. A neta e a neném? É. Uma rapaz. Mas olha só, bacana. Tenho outro prazer. Quantas filhas o senhor tem, seu Pantoja? São quatro. Ao todo? É o quê? Homens e mulheres? São seis. São seis. Tá certo. Tá certo. Como é o nome do neném? Dela. Dela. Maria Elisa. Maria Elisa. E tudo de bom. Assistam a gente depois pela internet. Né? Vão ver. Né? Já pensou? Já não precisa estar em Macapá pra ver, né? Já vê pela internet aí no celular, né? No notebook. Olha, cara. Ficou bonita a casa dele. A varandada. Né? Se quiser ele pode colocar um atador de rede aqui. Isso. Né? Né? Tem chovido pra cá, seu? Não. Tá fazendo dois dias que não chove. Olha, aqui é um ponto onde dá pra atar a rede, né? É. Né? Aqui é nem preciso, é que dá bem renta aqui. Não, pra dormir, né? Dá pra dormir, ixi. Né? Ata uma rede. Tendo corda, arma, né? É, quando os meninos vêm de afoar, sempre eles dormem aqui, tudo atravessado o pessoal. Porque lá, o lado de lá, não sofre de erosão, né? Quer ver, Vênia? Lá, sabe por que que não sofre? É em razão dessa vegetação aí que fica esse tabocal aí. Tabocal não, é o aningal. O aningal. O aningal. Que serve como se fosse um muro de arrimo natural. É verdade. E o lado do outro, o lado que não tem aningal, a erosão vai quebrando, né? É, é complicado. Seu Pantoja, felicidade aí, tudo de bom. Tá certo, obrigado. Daí fomos direto para Ferreira Gomes, majestoso Rio Araguari, e encontramos muita gente pescando na linha de Anzal. Vamos lá. Aliás, Ferreira Gomes é um ponto turístico, é uma cidade turística, uma das cidades mais bonitas do estado do Amapá. E aí é o Marcos, que morou muitos anos no Rio de Janeiro, encontrei ele pescando no majestoso Rio Araguari. Onde ele tá pescando? Majestoso Rio Araguari, não é isso, Marcos? E aí? Estamos aqui pescando, né? Pra ver se a gente pega um negocinho aí pra passar o tempo. Terapia, terapia. É uma terapia, eu ia te dizer, é uma terapia. É uma terapia. Já pegou muito peixe aqui nesse Rio Araguari? Eu comprei uma casa recente aqui, hoje é a minha primeira visita no município. É a primeira? É a primeira visita no município. De muitas pela frente. Pós-compra, né? Ah, tu já comprou uma casa aqui? Já, já comprou uma casa. Ah, então tu gostou muito daqui. Eu gostei, gostei. Eu também gosto muito daqui. E nós vamos ver aí, eu vim jogar uma linha aqui, porque eu vim dar uma olhada no terreno aí e aproveitei pra passar o tempo aqui. Bacana, e dizem que peixe não gosta de barulho, né? Não. A fugenta, né? É, aí já acabou a pesca, pulou. Aí tu mora em Macapá? Moro em Macapá. Qual o teu bairro lá? Centro. Qual foi o teu tempo no Rio? Eu fiquei lá de 95 a 96. Ah, o meu tempo já foi diferente. O meu tempo foi na década de 70, 75 a 82, por aí. Ah, tá. Bom tempo. Eu servia a marinha lá e... Foi alguma vez por bom sucesso? Já, já. Praça da Nações. Tudo. Praça da Nações, Venida Brasil, Venida Nova York, ali pelo Bob's. Tudo. Rique restaurante. Tem que conhecer tudo, né? Tem que conhecer. Foi nas praias. Praia do Leme, praia do Arcoador, do Pepino, praia do Diabo. Tudo. Foi do Pão de Açúcar. Não, não fui. Cristo Redentor. Não fui, não fui. Não fui. Marra, rapaz. Porque vai na Proe. Quanto mais pretende voltar lá, né? Com certeza. Eu é muito bonito. Marra, rapaz. Tá certo. Pena que os governantes de lá não estão dando valor na cidade, né? Tá muito violento também. Tá demais, cara. Vai acabar isso aí. Das viagens que passam.